Vamos lá, porque aqui é YouTube, né? Então tem só mágica, aí hoje estaremos já com... É esse bagulho aqui, Axie Brasil, né? Que merda é esse daqui? Ah não, esse daqui é esse daqui, ó. Hoje a gente vai zoar na rua, como um daily vlog. Nosso primeiro daily vlog que eu vou fazer aqui hoje. Então, vamos lá, né? Com a mágica do YouTube que tem... Então, estamos de volta aqui, então. Agora vamos zoar. É que eu tô perto, eu tô aqui perto da minha... Eu tô aqui na porta da minha casa, mano. É, né? Daqui a pouco eu vou descer lá pra baixo, tirar meus carros, fazer um monte de coisa, né? Será que vai poder? Vamos embora, minha, não. Um, dois, três e... Ei, psiu. Tchau, 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 tchau. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ei, né? Ó. Vamos embora, vamos embora. Caralho, cadê Miguel, viado? Miguel mora lá naquela casa de lá. Tá maluco, mano. Aqui, ó. Como é que eu tô no cenário, viado? Essa rua doidona que eu tô chegando aqui, sei lá, babando atrás dele. Depois a gente volta. Salve, galera. Estamos já chegando lá na casa dele. Que a gente vai tirar nele. O chão está quietinho, tá? Acho que ele não tá aí, não. Mas vamos ver. Miguel! Miguel, Miguel Calma aí, deixa a galeria te ver Ah, tadinho Se não vem, ó Mete o pé Ê, chuvinha Ele vai ficar puto, velho É neve, é neve Ê Você vai lavar teu cachorro Ele vai fugir aí, ó, cara Nós, ó, mesmo, menor Nós, ó, mesmo, esse daqui é o nosso primeiro Daily Vlog do canal do Lom É, menor Agora, cadê o Erick? Não tô com vontade de ir lá na casa dele Ele não vai tá, né? Miguel, mais um pouquinho Você vai lavar seu cachorro? Vai, vai, vai Agora eu vou meter meu pé Porque eu já fiz aqui Cadê, cadê? O quê? Sai Ó, amor Ah, daqui a pouco vai secar tudo Opa Agora Oi Oi Agora, vai, vai E aí E aí Obrigado.